As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical e hoje estudaremos a lição de número 9, cujo tema é Uda, a mulher que estava no lugar certo. Inscreva-se no canal que edifica a sua vida e compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, a lição de hoje tem como base bíblica o 2º Livro de Crônicas, capítulo 34, dos versículos 22 a 28. Ao mesmo tempo também que o livro do 2º Livro de Reis, a partir do capítulo 22, também nos apresenta este mesmo assunto. Porém, antes de falarmos sobre esta mulher, que Deus tirou ela do anonimato e a colocou em evidência durante o reinado de Josias, é importante entendermos as circunstâncias do reino de Judá naquela época. Josias tinha somente 8 anos quando ele se assentou ao trono de Judá e foi o sucessor de dois reis idólatras e tirânicos, que foi o seu pai Amon e o seu avô Manassés. Felizmente, quanto a Josias, no entanto, ele preferiu evitar o mal de seus dois predecessores e, em vez disso, seguiu os passos de dois de seus antepassados mais distantes, que foram os reis Ezequias e os Ias, que foram reis justos. Sua fidelidade ao Senhor nosso Deus e ao povo de Judá fez com que ele ganhasse honra e louvor, ficando somente atrás do rei Josafá e do próprio rei Davi. Quando Josias se tornou rei, Judá era vassalo da Assíria. Aquele grande império estava começando a titubear sob o ataque de crescentes rebeliões dos Babilônios e vários estados, na condição de Judá, foram tentados a se aproveitar desta fraqueza. Seguindo o conselho de seus urgentes ou dos seus regentes, quando ele era criança e, mais tarde, por sua própria vontade, ele, de forma sábia, preferiu não se ajuntar à rebelião, mas aceitar que Judá continuasse como vassalo. Embora os assírios estivessem enfrentando os seus problemas internos, eles estavam muito ocupados para serem grandes opressores, mas um ataque contra ele poderia, com certeza, ter causado duras represálias. Em vez disso, amados irmãos, Josias se concentrou, concentrou sua atenção na remoção da idolatria de todo o seu reino. É provável que, quando criança, Josias não tenha prestado mais atenção à sua religião do que a maioria das crianças, simplesmente agindo só pelas aparências e dizendo o que lhe era dito para fazer e dizer. com quase 16 anos, no entanto, ele teve uma experiência de conversão e se interessou pela fé no Senhor, segundo Crônicas 34, verso 3. Aos 20 anos, começou a limpar Judá dos altares pagãos e dos postes sagrados de Azerar, que eram imagens fálicas de deuses da fertilidade. Em torno dos seus 26 anos de idade, começou a purificação e a reconstrução do tempo sob a direção do sumo sacerdote Ilquias. Nesse momento, é que acontece um evento extraordinário. Quando ele ordena que os construtores, os sacerdotes, reparassem as brechas do templo enquanto limpavam os escombros de uma parte danificada daquele templo, Ilquias encontrou um livro antigo da lei e pediu ao seu secretário Zafã que o levasse ao rei Josias. E Josias ordenou-lhe que o lesse para ele. Enquanto se fazia a leitura e o rei Josias ouvia, ele rasgou as suas vestes e chorou. Um gesto tradicional que significava, irmãos, um lamento ou uma grande calamidade. Se acredita que o livro que lhe foi lido era o livro de Deuteronômio. E Josias percebeu que o povo, os judeus, não haviam vivido de acordo com os mandamentos de Deus que estavam escritos nele. A leitura daquele livro da lei causou um grande temor no coração do rei Josias, pois o livro pronunciava a destruição de Judá por causa dos pecados do povo. Então Josias, o que ele faz? Ele enviou uma delegação à profetisa Uda para saber qual era a direção de Deus. É a partir daqui que nós começamos a entender quem era esta mulher por nome Uda. Veja, amados irmãos, que o texto é bem claro em nos dizer, segundo Crônicas 34, verso 22, dizendo Nós vemos que o rei Josias foi contemporâneo dos profetas Jeremias e também o profeta Sofonias, que o ajudaram em sua missão de reconduzir o povo aos caminhos do Senhor. Mas veja que interessante, Deus não quis usar nenhum desses homens para entregar a mais tremenda mensagem de condenação a seu povo por suas iniquidades. Ele quis usar a profetisa Uda para divertir o povo da grande tragédia que haveria de cair sobre Judá e Jerusalém. Uda, amados irmãos, com certeza foi uma mulher sábia e prudente que entrou em cena no período da história de Judá e de Israel quando os reis se corromperam mais do que os povos ímpios que não reconheciam a Deus. Porém, ela vendo a situação calamitosa de seu povo, não se apressou em emitir profecia ou mensagem de sua própria vontade. Uda era a guardiã das vestimentas na corte do rei Josias, que era rei de Judá no sexto século antes de Cristo. Josias reinou entre os anos 639 a 609 antes de Cristo. Ela era uma das poucas profetisas do Antigo Testamento e a única mencionada durante o período dos monarcas. Sabendo, amados irmãos, que Uda está entre as poucas mulheres citadas na Bíblia como profetisa. Ela está entre Miriam, que era profetisa, e também Débora, que era uma mulher profetisa. No livro de Neemias nós vamos encontrar uma outra profetisa, porém era falsa profetisa. Então, ela, essa mulher, Uda, possivelmente era uma pessoa mantida em alta consideração, porque quando o livro da lei foi lido, foi descoberto no templo, foi a ela que o rei Josias procurou para pedir conselho. E ela profetizou em nome do Senhor. Uda, ela entra na cena da história do povo de Judá, amados irmãos, mas veja que logo ela desaparece. Depois que ela cumpre a sua missão, árdua que Deus lhe confiar. Então, esta mulher, ela foi uma serva de Deus, que demonstrou ter um caráter firme, um caráter decidido, um caráter discreto, no tempo em que os reis e profetas se desviaram, infelizmente, dos caminhos do Senhor. Embora pouco se sabe sobre ela, o seu nome em hebraico significa doninha. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tíquiva, que era guardador das vestiduras e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. Ela exerceu a atividade de profetiza num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado, restrito a homens. A Bíblia nos registra isto. Então, veja, amados irmãos, que esta mulher foi usada por Deus de uma forma tremenda. Tremenda. Enquanto Josias estava preocupado em limpar, em extrair os deuses de Jerusalém e de suas habitações, dos seus termos, Deus usa esta mulher de uma forma tremenda. Veja que o texto nos diz que Uda diz assim, no versículo 23, e ela lhes disse assim, diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Ou seja, a mensagem profética era para o rei Josias, porque ele era o líder e ele estava preocupado extremamente com aquilo que ele acabara de ouvir através da leitura do livro da lei, que era o livro de Deuteronômio, e ele sabia que o juízo de Deus estava por vir. Mas Deus teve piedade, Deus teve misericórdia do rei Josias e os guardou do juízo de Deus. Nós vemos que a palavra profética, ela se cumpriu 22 anos após, após aquela mensagem ter sido anunciada pela profetisa Uda, quando os babilônios invadem Jerusalém, no ano 606 antes de Cristo. O rei Josias, amados irmãos, ouviu a mensagem daquela mulher e ele soube dos acontecimentos, daquilo que sucederia através da mensagem profética daquela mulher que transmitiu a palavra de Deus. Apesar de Josias ouvir a mensagem de Deus, e esta mensagem foi enviada para o rei Josias, a mensagem para o rei Josias foi uma mensagem de amor e de misericórdia, podemos assim dizer, através da profetisa Uda. Deus mandou dizer ao jovem monarca que contemplara o seu coração humilde e o seu quebrantamento e que não traria mal algum que previra soldar no tempo do seu reinado. De pronto, o rei então tomou as medidas urgentes e necessárias para reconduzir, para levar o povo ao arrependimento. Ele próprio fez um conserto com Deus de obedecê-lo em todo o seu reinado. Depois, levou o povo a fazer o conserto com Deus e de forma mais concreta mandou retirar todas as abominações que o povo adotara em Judá e também em Jerusalém. Amados irmãos, tanto o rei como os seus assessores já sabiam da gravidade da situação quando ouviram a leitura do livro da lei que foi achado na casa do Senhor. Talvez o povo mais abençoado por Deus, o povo de Israel, por motivos estranhos, nunca permaneceu por longo período em obediência à palavra do Senhor. O livro dos Juízes nos mostra essa oscilação, essa obstinação do povo em pecar, em se afastar do Senhor. Mas a resposta profética desta mulher, de Uda, resume a situação da miséria espiritual que o povo se encontrava. Idolatria vergonhosa. A ponto de deixarem de adorar a Deus, ao Deus de seus pais, que os tirou do cativeiro egípcio e os levou pelo deserto abrasador, em segurança até Canaã, o povo se inclinava perante ídolos ou deuses feitos pelas mãos dos homens. Porém, Deus sabe separar aquele que é bom no meio dos maus. A palavra do Senhor nos mostra que Ele conhece os que são seus. Ele sabe ver o justo no meio da injustiça. Ele reconhece o caráter de homens que não se corrompem no meio do pecado, no meio da multidão de homens corrompidos. Ele viu Noé e a sua família no meio de um mundo corrompido pelo pecado. Ele viu Ló no meio de uma cidade corrompida pelo pecado. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Huda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais. Antes, ele se humilhou diante de Deus, reconhecendo a calamidade espiritual de seu povo. E quando tomou conhecimento do que estava escrito no livro da lei, ele rasgou as suas vestes, tendo um grande temor dentro do seu coração. Então, a profecia da mulher Huda para Josias foi um alento para ele face o seu desespero diante da tragédia que estava prevista sobre o seu povo. Olha o que a Bíblia nos diz, amados. Segundo Crônicas 34, versículos 26 a 28. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Aleluia! Eis que te ajuntarei a teus pais e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e voltaram com esta resposta ao rei. Glória a Jesus! Deus teve misericórdia do jovem Josias, rei de Judá. Sua resposta para ele, através da profetisa Uda, mostra que o Senhor considerou as atitudes corretas de Josias. Qual é a atitude do teu coração neste momento? Quando um profeta merece credibilidade, sua palavra é reconhecida como sendo da parte de Deus por ser diferente dos falsos profetas. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias, o que ele faz? Ele toma de imediato algumas medidas que demonstram o seu cuidado, o seu zelo em ouvir a voz de Deus. O que ele faz? Ele faz uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Ora, amados irmãos, as mudanças de uma nação, as mudanças de uma igreja, só tem efeito se começarem pela liderança. se começarem por você e por mim. Glória a Deus! Em segundo lugar, em segundo lugar, ele próprio, o próprio rei, subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do conceito que se tinha achado na casa do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela produz temor no coração dos ouvintes. Amados irmãos, vale a pena, pois o rei Josias tomou todas as medidas necessárias de caráter conscientizador, mas faltavam as medidas de caráter prático. Somente a conscientização e o arrependimento sem as mudanças necessárias na prática, no dia a dia do povo. Nada iria resolver. O rei foi sábio e foi corajoso. Primeiramente, ele próprio fez um conserto com Deus para obedecer a sua palavra. Ele se pôs em pé em seu lugar e fez o conserto com o Senhor, ou seja, ele foi o referencial, ele foi o primeiro, ele se colocou entre os homens pecadores e ele reconheceu e fez um conserto com Deus. Ele entendeu que precisava dar o exemplo de liderança antes de propor um conserto do povo com Deus. Então, ele assumiu o seu próprio compromisso diante de Deus e do povo de pautar o seu reino pelos mandamentos do Senhor. E, em seguida, ele levou o povo a fazer um conserto com o Senhor e, sendo assim, ele foi um rei próspero. Deus abençoou a sua vida e todo aquele povo que se voltou para o Senhor. E lembre-se, ainda que de modo muito passageiro, a profetisa Huda foi uma mulher de Deus que teve um papel significativo para a história do seu povo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti